Amor Autoconsciente Amor Autoconsciente Bom dia pra todos, meu nome é Wilson Barbosa e sou o canal do Amor Autoconsciente. Quero convidá-los a curtirem a minha página no Face, que é a página com o nome do livro, Amor Autoconsciente. Por sinal, o livro está à venda. Minhas telas também, que estão aparecendo nos vídeos, também estão à venda. E hoje eu quero tratar sobre um assunto que é soltar. Como soltar? Soltar o quê? Soltar as preocupações, soltar os problemas, soltar as coisas que nos incomodam, soltar o medo. Soltar. Você vai ter medo disso? De se soltar? É bem provável. Porque nós fomos educados para termos controle sobre as coisas. Controle sobre a vida, controle sobre as expectativas, controle de uma forma geral. E esse controle, essa vontade de ter controle, ela vem justamente por causa do medo. Então, se nós temos um carro, um bem, alguma coisa, nós precisamos ter um seguro daquilo ali. É o ideal, né? Se fala que é o ideal ser um seguro, porque se acontecer alguma coisa, o seguro vai cobrir. E isso é medo. Veja bem, não estou dizendo que não faça seguro, não é isso. Faça o seguro normal. Mas não precisa do medo. Mas, o soltar que eu estou me referindo, principalmente, é o soltar das relações. Porque, quando nós estamos nos relacionando, não só com as pessoas, mas também estamos nos relacionando com o universo, existe uma tendência de controle da situação. Nós queremos controlar. E, mesmo que seja uma coisa inconsciente, também existe uma tendência dentro de nós em nos apegarmos às coisas que nós acreditamos serem nossas. Sabe, aquilo é meu. A minha forma de pensar, a minha forma de sentir, a forma como eu reajo frente aos desafios do universo. Como eu fui formatado. Como a cabeça do ser humano, essa minha, a sua, é de todos nós, foi formatada. E, se nós formos pensar a nível de ser humano, todos nós somos um universo. Porque nós temos as nossas experiências, temos a nossa vida e temos também as coisas que nos fizeram assim como nós somos. Por isso que se diz que é muito difícil julgar uma pessoa, porque nós não andamos com o sapato dela. Nós não percorremos as mesmas estradas, os mesmos caminhos, desfiladeiros, pedras. Ou não. Ou mar calmo, mar aditado. Cada um é cada um. E todos nós temos a possibilidade de encontrarmos, e podemos encontrar, se quisermos, se olharmos para dentro de nós, dentro do nosso próprio ser, o Deus interior. Mas, a questão do soltar, o que acontece? Quando nós temos uma opinião, uma opinião formada sobre alguma coisa, Essa opinião, essa forma mental que nós criamos, ela se interpõe nas nossas relações com as outras pessoas. Por quê? Porque, se a outra pessoa não está atuando, não está agindo de acordo com aquilo que nós esperamos que ela faça, ao falar, peraí, por que eu tenho que esperar do outro que ele faça uma determinada coisa que a expectativa é minha? Isso não soa muito bem. Porque eu estou querendo que o outro pense exatamente aquilo, ou aquilo que eu entendo que seja como correto, como certo, como verdadeiro. Só que, quando nós entramos na vida do outro, vamos supor que nós pudéssemos entrar na vida do outro, nós vamos verificar, se colocar no lugar do outro, a gente diz, nós vamos verificar o quê? Que aquela pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de agir, que é própria dela, que é relativa ao universo dela, e não é o meu universo. Então, ela vai atuar da forma como ela acha melhor, mais plausível, mais verdadeira, e é a forma dela. E ninguém, quando a gente não vai fazer nada com relação a isso, cada um vai continuar pensando e sentindo do jeito que eles deram. Então, se eu tenho um apego com relação a uma pessoa, se eu quero ter o controle daquela pessoa, ou se eu quero que aquela pessoa goste de mim, mas ela não gosta, porque está mais afim de me dar um pontapé na bunda, vou, beleza, mas é uma coisa dela, não é minha. Aí, a ação que essa pessoa fez em relação a mim, ou em relação a qualquer pessoa, em relação a você, é uma coisa que ela está interagindo com você, baseada nas expectativas, baseada no julgamento, baseada no quê? Baseada na vida dela, na forma como ela enxerga a vida e acredita que a vida é aquilo, aquilo é a verdade. Então, como se interpor na frente do outro e dizer para ele o que é a verdade e o que não é? Então, esse julgamento que nós temos, soltar, esse é o objetivo, é o quê? Deixe a pessoa ser o que ela quiser. Não tem como nós nos colocarmos no lugar dela e fazer com que essa pessoa tenha uma determinada atuação, haja de uma determinada maneira. Até porque, se nós fizéssemos isso, se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Aquela pessoa não vai gostar. A não ser que ela aceite isso de uma forma gratuita, mas aí tudo bem. Talvez você esteja até se ajudando, mas normalmente não funciona assim. Normalmente a coisa funciona mais na base da resistência. Então, se eu tenho um sentimento, e aí vem o soltar, ok? Se eu tenho um sentimento em relação àquela coisa que está acontecendo e esse sentimento está me prendendo àquela coisa, o que vai acontecer? Eu vou ficar submisso frente àquele desafio que está sendo colocado para mim. Então, por exemplo, se uma determinada pessoa atua em relação a nós, nos atingindo com seu ódio, rancor, ressentimento ou desprezo, não interessa o que ela está fazendo. Interessa o que eu estou passando dentro de mim em relação a ela. O que eu estou fazendo dentro de mim? Como é que eu estou absorvendo aquelas palavras ou não? Ou silêncio? Se uma pessoa fica em silêncio, que maravilha se fosse... Se todos pudessem ficar mais tempo em silêncio. E escutar sua essência. Escutar sua intuição e a sua consciência. Isso seria ótimo ou maravilhoso. Mas na prática a gente sabe que não funciona assim. Porque a mente está o tempo todo... Parece uma petralhadora. Um fuzil. Funciona assim. Então, esse sentimento que nós temos, que é um controle, em relação às situações, em relação às pessoas, normalmente muito mais às pessoas, ele está nos moldando, ele está nos prendendo àquela situação. Então, por que nós precisamos de controle? Para dizer que as coisas estão certas ou que estão erradas? Ou que nós acreditamos ou não acreditamos naquilo? Para dizer, não, é verdadeiro? Ou é falso? Mas o que é realmente verdadeiro? O que você acredita da realidade que é verdadeiro? Dentro da física quântica nós sabemos que todos os átomos são iguais. prótons, prótons, nêutrons, núcleo e os elétrons, circulando na volta do núcleo. Mas ele aparece, desaparece, aparece aqui, aparece aqui, aparece ali. Uma nuvem de elétrons. De probabilidades improváveis. Então, tudo é energia. Não tem como controlar isso. A física quântica demonstra isso claramente. Claro, sim, lógico. Aí, vamos dizer, ah, não, mas tu vai programar a tua vida. Ah, tudo bem, programa a sua vida. Tenha foco? Funciona. Tenha propósito? Funciona. Tudo funciona. Funciona na medida daquilo que nós queremos fazer. Pra nossa vida. Mas não pra vida do outro. Porque o outro tem que ter liberdade de fazer o que ele quiser. Ele não vai fazer aquilo que nós queremos. Ele vai fazer aquilo que ele tem vontade de fazer, que não gana dele fazer. Ítomos populares, dane-se o outro. Pra não falar uma palavra que vão dizer que é palavrão. É. Então. Então solta. Olha, a gente não controla nada. Nada. Deixa. O universo se encarrega. A gente sabe que se a gente plantar, hoje em dia tá muito fácil, é muito corriqueiro. Nós fazemos uma coisa quase que imediatamente. O exemplo mais simples de falar sobre isso é assim. Nós damos uma fechada em alguém no trânsito. Pode escrever. Dali, ah, dois, três, cinco minutos, dez minutos, 20 e fecha. Do mesmo jeito. Ah, você tava inconsciente, nem tava pensando. Tava pensando não sei o que, não sei aonde. Puf, fechou o outro. Aí vem outro e vai, pá, faz a mesma coisa. Então assim, ação é ação, imediato. E isso serve pra gente poder, tipo, cair a ficha, né? Ou será que não cai? Aí é pessoal. Aí é de cada um. Correto? Então, o convite é soltar. Deixa, sabe? Deixa as coisas fluírem. Não precisa controlar o outro. Quer ser daquele jeito? Tudo bem. Paciência. É o jeito dele ser. Mas não quer dizer que aquilo tenha que me afetar. E se ele quiser te afetar de algum jeito, e você estiver soltando a coisa, mas aquilo vai passar longe. Não é nem vai chegar em ti. Aí você errou? Beleza. Dá uma olhada pro erro que você fez. E conserta. Ok? É isso aí. Eu quero desejar a todos um ótimo final de semana. Estou gravando esse vídeo hoje, um sábado muito bonito, já mês de agosto, né? Quase terminando. Desejo a todos um ótimo final de semana. E soltem as coisas. O que a gente pode fazer por nós, nós fazemos. Quando nós podemos fazer. Quando nós enxergamos as coisas que nós temos que fazer. Que às vezes as fichas estão caindo na nossa cabeça e a gente não enxerga. Então, tudo de bom. Tchau. Tchau.